Beleza pessoal, voltamos aqui do nosso joguinho Brasil ganhou 3x1, beleza, show de bola E aqui então agora a gente vai dar continuidade aqui ao nosso curso, tá ok? Deixa eu só pegar um cara aqui, bem rapidinho aqui Deixa eu só copiar esse cara e jogar pro meu lá Só pra... Já sabem né? O que que eu quero dizer Vamos jogar isso daqui aqui, beleza Então pessoal, aqui a gente já tem a nossa interface Quer dizer, a nossa anotação Certo? Não vazio Então olha só que interessante pessoal Como que eu vou usar essa anotação Então eu criei uma anotação não vazio Por enquanto não tá fazendo absolutamente nada A gente vai tratar isso aqui agora, tá? Daqui pra frente Então, por exemplo pessoal Eu vou criar aqui dentro desse mesmo pacote mesmo aqui Vou criar aqui a minha classe Eu venho usando essa classe aqui Ultimamente Normalmente Venho utilizando ela né Então por exemplo Eu como professor Tenho lá os meus alunos Certo? Então eu vou criar aqui uma classe Chamada aluno Beleza Eu tenho a minha classe chamada aluno E agora então eu vou colocar alguns campos aqui dentro Vou botar alguns campos aqui Vou botar aqui então Nome do aluno Certo? Vamos botar também O nome vai ser obrigatório Aí o endereço Não vai ser obrigatório Mas aí eu quero que pelo menos um telefone Seja obrigatório String Fone Certo? Vou botar mais um campo aqui String Por exemplo Sei lá RG Identidade Alguma coisa assim Ou e-mail Tá? Então vamos supor que eu criei aqui um Isso aqui é uma classe Um pojo normal né? Vamos só encapsular aqui Eu tô no NetBeans É de um jeito Vem aqui pro Eclipse É de outro A gente esquece Beleza Já fiz aqui Selecionei Opa Só fez os getters Deixa eu fazer aqui de novo Aqui Genete getters And setters Selecionei aqui todos Ok Certo? Tá tudo selecionado Beleza Então agora sim Eles tem aqui Os meus getters E os meus setters Beleza Aqui Funcionando tudo Beleza Agora o que eu vou fazer Eu vou inserir uma anotação Que é essa anotação Que nós criamos aqui Que é a anotação Então não vazio Então eu vou dizer Pessoal Veja o que Eu criei isso aqui Por um elemento Tipo field Campo Ok Então O que eu vou fazer Como eu defini aqui Que a política de retenção Vai ser Um time Ou seja Vai ser em tempo de execução Então Eu vou fazer com que O meu campo Possa ser avaliado Em tempo de execução No momento que eu estiver Executando o meu sistema Entrando com informações A gente vai avaliar E verificar Essa anotação aqui Ok Então como é que eu vou dizer Eu vou fazer com que Esse nome aqui Receba a anotação Não vazio Certo? Então não Vou dar aqui Enquanto a vara de espaço Veja Olha só que interessante Que já apareceu aqui Esse não vazio Que é uma anotação Certo? Ou seja Este campo aqui Nome Eu anotei Como sendo não vazio E vou fazer a mesma coisa Para o Vamos supor que eu quisesse Que o nome E o telefone Recebesse a anotação Não vazio Beleza Veja que eu defini aqui Não vazio Tanto para nome Quanto para fone Já que Ah endereço Às vezes o cara Não se lembra Ah mudei agora Não lembro do endereço O nome Todo mundo sabe Telefone todo mundo tem Agora e-mail Por exemplo Tem gente Que não tem e-mail Pode acreditar Tem gente que não tem e-mail ainda Então tu faz tempo Para um cadastro Tu não pode Obrigar Não pode dizer Que esse campo Tem que ser obrigatório Porque nem todo mundo Tem e-mail Principalmente Estes temas aí Para lojas Para comércio Enfim Para web Claro Todo mundo vai acessar A internet A tendência De ter e-mail Já é bem maior Mas a gente que lida Com até alunos Que chegam na universidade Fazendo um curso De computação Já aconteceu De não ter e-mail Pode acreditar No que eu estou falando Tá Então Beleza Isso aqui significa Então que o campo nome E o campo fone Não Estão ligados Através Dessa anotação Que não vazio Então Simplesmente A gente vai Vai fazer com que Vai impor uma regra Para esta minha anotação Ou seja Eu vou dizer que Todo Todo campo Todo field Que tiver esta anotação Vai Se submeter A uma regra Que o compilador Irá analisar Tá ok Agora então A gente vai criar uma classe Para a gente testar O uso desta anotação Então class Então Teste De uso De anotação Certo Anotação Ok Teste de uso Da minha anotação Eu vou criar aqui O meu PublicStaticVoidMain E até Lembrando Pessoal Quando a gente cria Uma classe Ele já aparece Algumas Algumas possibilidades Algumas coisas Aqui Algumas opções Aqui Por exemplo PublicStaticVoidMain Eu poderia ter Marcado aqui Ele já criava A gente Esquece Às vezes De fazer isso aí Contra o Shift F Ele alinha Porque a gente usa Várias Várias Linguárias Várias ideias Eclipse NetBeans Volta para o Eclipse E coisa e tal A gente esquece Usar isso aqui Mas vocês podem estar Utilizando Então Essas Praticidades Que ele oferece Então O que eu vou fazer Eu vou instanciar Esse meu objeto Aluno Eu vou instanciar Ele E vou dar aqui Um mil Aluno Beleza Ok Então Beleza Aqui instanciei ele E vou setar Para esse meu aluno Alguns itens Por exemplo Eu vou setar Aqui O nome Certo Então temos aqui O set Nome Neri Neitski Eu vou setar Então aqui também 7.7 Vou botar aqui Endereço Flores da Cunha Ok Ok Eu vou setar Também aqui 7 E-mail Videoaulas Arroba Informaticom .com .br Beleza Setei eles aqui Agora Eu vou Vejo que Pro Fone Olha só Vejo que pro fone Aqui Eu vou setar Eu não vou setar nada Vou deixar Ele sem Um telefone Ok E agora A gente vai criar Um método Para a gente Validar Então Esses valores Que a gente entrou aqui Ok Vejo pessoal Que com o uso De anotação Vocês vão perceber Que a gente Não vai precisar A gente não vai precisar Verificar campo A campo Ah esse campo Tem Esse não tem Não vai precisar A gente vai usar Aqui O recurso De anotação Com certeza Vocês vão achar Muito interessante Olha só Vamos criar aqui Um método Aqui Então Public Vai ter que ser Um método Estático Aqui Void Validar Campos Ou Valida Campos Certo Qual é O campo Que eu quero Validar Pessoal De qual De qual Pojo Desse meu Aqui Então Eu vou criar Aqui um Aluno Aluno Aqui dentro Vamos Jogar aqui A nossa Exceção Aqui Reception Aqui Beleza Ok Então Então Agora Vamos colocar Aqui O seguinte Vamos Criar A nossa Classe Aqui Dessa Pessoa Que depois A gente irá Percorrer Todos os Campos Para verificar Essa anotação Se existe Essa anotação E o que Que irá Fazer Certo Então Class Colocamos Aqui Que vai Ser Do Tipo Aqui Aluno No nosso Caso Aqui Aluno Vamos Dar aqui Aluno Class Vamos dar o nome De Aluno Class E Vamos Já Fazer Um Cast Aqui Para ele Class Da minha Classe Aluno E aqui Vamos Fazer O que Ele vai Fazer Ele vai Pegar Esse Aluno Aqui E Pegar A classe Get Class Aqui Então Agora O que Nós Vamos Fazer Pessoal Na Nossa Próxima Videoaula A gente Vai Fazer O Seguinte Vamos Fazer Com Que Ele Percura Toda A Classe E Verifique Se Tem Anotação Que Vai Fazer Aqui Temos Um E Aqui Tipo Assim Aluno Aqui Tem Que Ser A Maiúsculo Porque É A Minha Classe Certo Então Pessoal Próximo De aula Continuo Tchau